Alô, Império Serrano! Escola do meu coração e de vocês também! Eu vou incorporar! Segura marimba! Caramba! Sob a lua de Ogum, meu poeta é orixego É a linda nossa voz, serrinha Sou a fé que se renova, a história que ensina Pretestinada a dar a volta por cima Sob a lua de Ogum, meu poeta é orixego É a linda nossa voz, serrinha Sou a fé que se renova, a história que ensina Pretestinada a dar a volta por cima No céu, no céu Existem valanges de bambas Que encarnam no vento e no samba A poesia em ser de luz Alguns, reinais e nesta marineiras Que tal do rei de Madureira E batizado Arlindo Cruz Revolva o som das almas brasileiras Sua voz porta a bandeira De Magno Oswaldo Cruz Randeiro Mais dobre de Mestre Candeia E o sangue que se ingrava as veias É de Aracique e Ligondos Cabecilha e Caô Todo filho de Xangô Jamais se pega, tem a força do igrazeiro Imperiano, o velho do amor Graças ao pai o seu lugar é meu terreiro Cabecilha e Caô Todo filho de Xangô Jamais se pega, tem a força do igrazeiro Imperiano, o velho do amor Graças ao pai o seu lugar é meu terreiro Quando o band encontra o peito Melodia faz chorar Se o sambista é perfeito O artista é popular Quando a flor é viadade Nas cirramos, nas vielas É o bem da partitura A cantura das favelas Sou aprendiz a ver se é Um samba de amor em paz E por mais de minuto A serrinha vida inteira Não e bem se confunde Nessa alma batuqueira Receba a coroa Do mês de Sila de Oliveira Sobe a lua de Ogum Meu pai até hoje é É a língua nossa fãs Serrinha Sou a fé que se renova A história que ensina Redestinada Dar a volta por cima Sobe a lua de Ogum Meu pai até hoje é É a língua nossa voz Serrinha Sou a fé que se renova A história que ensina Redestinada Redestinada Dar a volta por cima No céu No céu Existem falanges de bambas Que encarnam no vento e no samba A poesia Em ser de luz Alguns Reinais e nesta marineiras Que tal do rei de Madureira E batizado Arlindo Cruz Revolva o som das almas brasileiras Sua voz porta-bandeira De Magno Oswaldo Cruz É doiro Mas nobre de mestre candeia E o sangue que se engra nas veias É de aracique e lhe condos Cabecilho e caô Todo filho de chumô Jamais se pega Tem a força do igazeiro Imperiano Ovel do amor Graças ao pai O seu lugar É meu terreiro Cabecilho e caô Todo filho de chumô Jamais se pega Tem a força do igazeiro Imperiano Ovel do amor Graças ao pai O seu lugar É meu terreiro Quando o band Encontra o peito Melodia Vai chorar Se o sambista É perfeito O artista É popular Quando a flor A viidade Nas cirramos Nas vielas É o bem Da partitura A cantura Até as favelas Só aprendiz a versear Um samba De amor E por mais de minuto A serrinha A vida inteira Não impere Se confunde Nessa alma Batuqueira Receba a coroa Do mês de Silã De Oliveira Sobre a lua de Ogum Meu poeta é Orxá É a língua nossa Faz Serrinha Sou a fé que se renova A história que ensina Predestinada Da volta por cima Sobre a lua de Ogum Meu poeta é Orxá É a língua nossa Faz Serrinha Sou a fé que se renova A história que ensina Predestinada Da volta por cima